Tendo sido convidado para dar uma pequena resenha do histórico incidense, acertei com gosto em fazer um pequeno historial daquilo que eu tenho conhecimento relativamente ao incidense. O convite, como todos sabem, foi fundado em 1911, portanto, o ano passado se elaborou o Centenário, para o qual eu fiz parte da comissão e do grupo que organizou os festejos do Centenário, que correram bastante bem e tive uma vivência mais esperta do Centenário do Centenário, a partir de 1955. Em 1958, fiz parte de uma secção do Centenário do Centenário, depois, em 1960, fui diretor e, a partir daí, tenho estado quase sempre ligado para os corpos sociais do clube. Tive os pontos altos em que eu posso aqui referir, talvez dois, três pontos altos, como a mim, me marcaram muito bem. Uma delas foi, ainda na presidência, do António Pereira Forjás, da qual eu muito estímulo e que guardo boas recordações para a sua boa gerência, para o seu convívio que ele conseguiu em estar entre todos os diretores. foi acebida à 2ª Divisão em 1964, que se manteve depois, durante 13 anos, em interesse militar na 3ª Divisão, na 2ª Divisão Nacional. Posto isso, o Sintenário se após teve, desceu, dado as modificações que se operaram a nível nacional no futebol, nos escalões das diversas modalidades, o Sintenário se desceu e voltou a subir depois na presidência do Francisco Contes. E mais tarde, também, depois de novamente ter descido, voltou a subir, quando era presidente, o Adriano Filipe.